Pode colocar sua música preferida, qual que é a sua? Escreve aí embaixo aí, ouçam a minha aí, que eu adoro ficar dançando enquanto treino também. Fala pessoal, tudo bem? Foster aqui, novamente mais um vídeo. Esse vídeo aqui, vocês vão entender que é uma série, alguns vídeos, onde a gente quer mostrar pra você como montar a sua academia em casa. Outros preferem usar o termo setup, então o setup da academia em casa também. Então é o seguinte, teremos uma playlist no canal sobre isso. Então nessa série de vídeos você vai entender os porquês, os comos e os oquês. Os porquês você deveria ter uma academia em casa, o como você pode fazer isso, quais seriam os passos, como você vai montar isso em casa. E os oquês, logicamente, seriam os equipamentos e até o seu estilo de treino. Então fiquem aqui com a gente nessa série de vídeos que irão te inspirar. E nesse vídeo aqui, trarei as principais vantagens que você tem quando você tem uma academia em casa ou quando você treina em casa. E no final do vídeo você ainda vai ter alguns depoimentos e cases realmente reais de quem tem esse estilo de vida e está gostando bastante. Vamos lá. Pro primeiro é a questão de economia de tempo ou eficiência do seu tempo. Você não perder tempo, certo? Quem aqui tem muito tempo sobrando. Então quando você pensa em ir na academia, se você quisesse treinar duas, três, quatro, cinco vezes, seis vezes na semana, você tem tempo de sempre ir pra academia. Quando você tem uma academia em casa, você tem essa economia do deslocamento do ir e vir. Isso acaba sendo bastante importante. Faça as contas. Eu vejo muitas pessoas falarem, ah, não consigo treinar uma frequência maior de tempo na academia ou uma constância maior, uma frequência maior por semana, porque eu não tenho tempo, não consigo ficar me deslocando. Então é isso que eu falo. Se você tem uma academia em casa ou se você tem algum equipamento em casa, você consegue manter essa frequência, recorrência maior dos treinos também em casa. Não estou dizendo pra você só treinar em casa, mas você deve treinar em casa também e usar também treinos externos, treinos ao ar livre ou na academia. Uma outra vantagem é você treinar quando quiser ou quando puder. Quando puder, você que tem filhos pequenos em casa e criança, adolescente, sabe que não é todo momento que você pode sair pra ir numa academia. Mas às vezes você tem aquela janela da oportunidade, sei lá, seu filho pequeno acabou de dormir. Você tem aquele tempo do treino. Então é aquele momento que você pode treinar. Muitas pessoas, poxa, você que gosta de acordar cedo, você é do clube aí das cinco da manhã, como eu tenho acordado cedo. Você já consegue treinar logo naquele primeiro horário do dia. Muitas vezes eu faço isso. São horários que a academia não está nem aberta ainda. Então se você trabalha em casa, está em home office, aí você teve uma mudança de programação, de agenda, ou você consegue fazer seu treino um pouco antes do almoço, porque você tem essa agilidade toda, e bateu aquela vontade e está afim de treinar, está tão perto ali do lado, você já vai e já treina. Tem algumas pessoas que estão esperando essa vontade chegar faz muito tempo. São esses tipos de vantagens que você tem quando você tem dentro de casa. Uma outra vantagem são as desculpas. Elas praticamente zeram ou minimizam bastante. Porque aquela desculpa que você tinha, ah, poxa, agora eu não vou ter tempo hoje, não vai dar tempo do ir e vir. Ou, ah, uma reunião que mudou de agenda. Ou as restrições agora voltaram um pouco mais. Então tudo isso, que às vezes são desculpas que a gente tem com relação à perda de tempo, principalmente quando você tem uma academia em casa, ou mesmo um equipamento, essas desculpas minimizam bastante. E depois isso no final vai te ajudar na mais consistência, uma frequência maior de treino, e o resultado vem mais rápido e melhor. Isso acaba sendo importante. E na próxima vantagem, gosto bastante também, que é você inspirar um estilo de vida dentro da família mais saudável dos esportes. Pô, afinal, se você tiver o seu filho crescendo aí, vivenciando desde a infância, e vocês em casa, marido, mulher, treinando, vocês não estarão dando um bom exemplo? Ele já não vai ter uma relação legal com o esporte, já vai começar a brincar com você com os pezinhos, vai começar a imitar alguns movimentos, então ele já vai crescer dentro um pouco desse espírito esportivo. Então acho que é um bom exemplo aí que a gente pode levar pra dentro de casa. Mas olha, tem uma desvantagem nisso. Daqui a pouco pode ser que você comece a ter que revezar equipamentos com os seus filhos, ou se você conseguir também, seu parceiro ou sua parceira, que às vezes não estão engajados no treino, quando você tem um equipamento em casa, facilita muito isso. Pode ser que você tenha que reservar ou aumentar um pouco das suas instalações. Mas vai ser um bom problema. E uma outra vantagem, que você tenha o controle do seu ambiente. Ou seja, você pode ouvir, assistir o que você quiser no seu momento de treino em casa. Você não precisa estar assistindo o que está passando na TV da academia, ou todas aquelas distrações. Você pode colocar no canal que você quiser, no vídeo que você quiser. Eu ouço bastante podcast, gosto bastante, assisto alguns conteúdos também de equipamentos lá fora. Você pode colocar a sua música preferida. Qual que é a sua? Escreve aí embaixo aí, ouçam a minha aí, que eu adoro ficar dançando enquanto treino também. E uma outra vantagem, que são as reclamações, diminuem bastante. Principalmente para quem gosta de treinar, ia bastante para a academia, quando a sua namorada, namorado, companheiro, companheira ou parceiros, não querem que você fique tão fora. Quando você treina em casa, e tem uma academia, você passa mais tempo com a família. Então você atende a demanda também. Além de inspirar os outros dentro de casa, você tem menos reclamações e consegue manter a sua frequência de treino. Próxima vantagem, é o look do dia. Você não precisa se preocupar tanto com isso. Afinal, você já pode, já levantar, já basicamente, você já pode começar o seu treino aquecimento até de pijama. Dá uma escovada no dente e vai para o treino. Você não precisa se preocupar, você pode usar aquele seu abadá do Carnaval de Salvador de 2008, tipo Augustinho Carrara. Essa coisa maravilhosa, que é essa revolução econômica que nós estamos propondo aqui. O xadrez com vertical em listras, que não combina muito, poucos vão se aventurar assim numa academia, mas dentro de casa você tem todo esse conforto, você tem essa tranquilidade. Então, principalmente o público feminino, não precisa fazer todo o make-up, a maquiagem, você pode ir de cara lavada. Então tem suas vantagens, isso acaba gerando até eficiência de tempo. Concordam? Ah, e o banho em casa? Não é melhor tomar um banho em casa do que tomar um banho em uma academia? E a última vantagem dessa lista, porque eu gosto bastante, que ajudou muito para mim os treinos em casa, que eu vou falar que é o HPL, que é o High Performance Lifestyle, que é uma sigla que tem aparecido aí no mercado de fitness. Mas o porquê é isso? Se você está mais treinado, mais saudável, você tende a estar mais produtivo, você otimiza melhor o seu tempo. Então, para mim, eu comecei a ter uma rotina de acordar bem cedo, treinar logo cedo, me ajudou. Então, eu já partia desde as 5 da manhã. Então, essa produtividade, isso foi bastante importante para mim. Defendo aqui, promovo, porque pode fazer bastante sentido para você também em casa. Testem! E aí, gostaram? Bastante coisa, né? Essa lista pode ser até maior. Você teve alguma vantagem que você identificou, eu não falei aí? Escreva nos comentários para a gente. E a dica que eu dou, o treino híbrido, para quem treina em casa, também uma atividade outdoor, uma atividade em uma academia, faz muito sentido. Eu uso isso para mim. Um treino orientado por um profissional da saúde, também seria o mais recomendado para você otimizar a experiência de treinos em casa. E agora, fique aqui no final alguns depoimentos e cases de parceiros, porque, como a gente sempre diz, academia boa, academia perto, já está aprovado. E aí, eu vou perguntar para a Samira, eu falo, isso fez efeito na sua vida aí, na sua vida profissional, no seu esporte, no seu desenvolvimento, na sua performance e na sua vida familiar? Como foi? Total, total. Mudou o que você falou. A gente começou com rolo, daqui a pouco a gente aumentou para uma esteira, fui adaptando. E foi engraçado, porque essa construção que a gente fez em conjunto durante esse ano todo, ela foi incorporada na decoração da casa também. Eu tinha acabado de mudar para o apartamento e eu acabei incorporando o meu varandadinho no ambiente da casa. E ficou super legal, porque faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia. E mostrar isso junto com a decoração da casa e estar num ambiente que está incorporado com os outros ambientes, fazer parte do dia a dia da família, também essa academia está presente, é muito bacana, foi muito legal. Então, quando você fala do esporte, o que você associa a isso tudo na sua vida, no seu rendimento? Profissional, né? Não só como atleta. Pô, cara, eu fico mais saudável. Ao ficar mais saudável, eu tenho mais energia. Ao ter mais energia, eu tenho mais foco e concentração. Ao ter mais foco e concentração, eu trabalho melhor, penso melhor, reflito melhor. Ao pensar melhor, refletir melhor, eu trabalho melhor. Ao trabalhar melhor, eu trabalho com mais produtividade. Então, eu economizo mais tempo. Ao economizar mais tempo, eu fico mais tempo com a minha família. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. E aí isso vira um lifestyle, uma filosofia de vida, um estilo de vida que é incrível. Autoestima, felicidade. Nem tudo é trabalho, nem tudo é correria do dia pra ter muito sucesso na vida. A vida é uma combinação de várias coisas. Inclusive ter saúde, cara. Que é a grande dificuldade da turma de treinar em academia, né? O resultado demora pra acontecer. Em casa, a sua frequência é maior. Cara, e sabe qual a dificuldade? Porque tem gente que vai, tem várias dificuldades. Sei lá, eu tenho que acordar, tenho que pegar meu carro, tenho que ir até a academia. Aí, sei lá, a academia tá fechada ou tá aberta? Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma. Aqui, você minimiza. Não tem dificuldade. Não tem. Putz, tá cedo. É, hoje não vai dar porque eu tenho uma reunião, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer, ou fui dormir mais tarde, então eu não vou treinar mais cedo. Mas, pô, a academia é na tua casa. Então arruma um intervalo à tarde, arruma um intervalo à noite. Puxa, mas à noite, eu não tenho tanto tempo. Faz um pouquinho. Eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel e me sugeriu esse espaldar funcionário em que eu tenho várias possibilidades aqui de colocar meus elásticos, de colocar, de agachar, que era uma aula que eu sentia bastante dificuldade, dos treinos em casa, né, trabalhar o agachamento, todas essas, o peitoral, enfim, abdômen. E aí veio a bike que, meu, dá pra trabalhar um aeróbio bem bacana. Eu sempre pedalei na academia, fiz algo spinning e poder fazer isso dentro de casa, com a minha música, do meu jeito, do meu horário, é muito bacana. Então, enfim, eu comecei a evoluir pra fazer meus treinos em casa. Eu tenho...